Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os celulares Android. Muita gente fala que dá para ficar muitos anos, outros falam que celular Android dura pouco. Então hoje eu vou falar de um celular que já está aproximadamente um pouquinho, quase quatro anos, uns quatro anos aqui na família e que eu gostaria de mostrar para vocês como que ele está depois de quatro anos, o que foi bom, o que foi ruim, o que está funcionando e que não funciona mais. É um top de linha de quatro anos atrás com Android. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então o top de linha é um Moto Z. Moto Z ele chegou em casa em 2016, ficou na família, ficou mais ou menos um ano comigo, depois ele passeou pela família durante algum tempo e agora voltou aqui para casa. Falando um pouquinho de preço atual, por incrível que pareça, olha, estava dando uma consultada aqui no TudoCelular e encontrei em algumas lojas, mas por um preço preço bem, bem elevado mesmo, tá? É que pagar dois mil, entre dois mil e dois mil e seiscentos, dois mil e setecentos por um aparelho de quatro anos atrás é um pouco caro demais, tá? Então vamos falar um pouquinho rapidamente das especificações técnicas desse aparelho. Esse aparelho ele chegou em casa em 2016 com Android 6.0 Marshmallow, ele tem um peso de 136 gramas, que obviamente com essa bateria extra sobe bastante, tá? Ele tem um processador Qualcomm Snapdragon 820, então era um super processador super processador para a época, uma GPU Adriano 530, 4 de RAM e 64 de memória interna com expansão via micro SD. A tela, para os padrões de hoje, é até pequenininha, né? Ela tinha, tem, né? 5.5 polegadas, bordas bem grandes aqui na parte inferior e superior, mas era um Super AMOLED com 16 milhões de cores, Gorilla Glass 4, densidade de pixels 535, boa densidade de pixels e resolução 1440 por 2560, então era uma resolução bem legal, você não vê pixel aqui, ele tava muito à frente, né? Na época ele tava bem legal. A câmera tem 13 megapixels, é até engraçado falar em a câmera, né? Em tempos que você tem tantas câmeras no celular, isso aqui dá até uma impressão, né? De ultrapassado. Com abertura f1.8, estabilização ótica e o flash dual LED, tá? O que mais que dá pra falar? Câmera frontal 5 megapixels, gravando em 30 frames por segundo em Full HD. O Wi-Fi, por incrível que pareça, 4 anos atrás já tinha o padrão AC, tá? Que é bem legal. Bluetooth 4.1 já tinha USB tipo C, isso bem à frente também, bem legal pra época, tá? E pra fechar, uma bateria de 2600 mAh. Então, vamos avaliar as condições desse aparelho depois de tanto tempo, tá? O que que sobrou aqui até hoje, né? E quais são as condições? Vamos falar primeiro da bateria. O snap de bateria extra, ele praticamente não dura mais nada. E a bateria do... a própria bateria interna do aparelho tá durando pouco. Claro, 4 anos de uso é um bom tempo, não dá pra esperar que dure pra sempre a bateria, tá? Mas qual o problema hoje? Você não consegue mais encontrar essa snap, na verdade, snap nenhuma. É muito raro, só se for usado no site da Motorola, dei uma procurada, não encontrei. Então, essas snaps, elas simplesmente desapareceram do mercado porque não tem mais nenhum aparelho compatível sendo vendido, tá? Toda a linha Z já não existe mais, tá? E aqui, o que que sobrou aqui em casa, né? Sobrou aquela borda de meio acrílico, né? Meio um plástico, que eu achei que não fosse durar nada e durou bem, ó. Tá firme ainda, sem risco, sem marcas, bonitinha. Aqui também durou aquela tampinha que era só pra proteger a parte externa e o resto eu tive o projetor, o projetor já foi embora, né? Eu acabei doando, como eu não tava usando mais, ninguém tava usando mais, eu doei pra um amigo, tá? Porque até pra vender era meio complicado e também aquela história, eu não sei, não sabia quanto tempo ia durar aquela lâmpada, então não adianta querer vender, né? Então, vamos prosseguir aqui pra falar um pouquinho mais do aparelho. Vamos ver até aonde chegou, aonde chegaram as atualizações. Então, ele nasceu com oito, chegou, nasceu com seis, chegou até o oito. Então, como é esperado, ele ganhou duas atualizações de sistema. Hoje, ó, não tem mais atualização e essa é a parte que é até um pouco crítica. O patch de segurança chegou em 2018 e nunca mais foi atualizado. Então, assim, o aparelho, ele tem ali um suporte por dois anos, depois ele é abandonado. Isso acontece com qualquer Android, não é privilégio da Motorola ou da Samsung ou de Asus LG e tal. Normalmente, são dois anos. Podem haver exceções? Óbvio que sim, mas o normal é isso. Agora, vamos falar sobre o uso desse aparelho. Hoje, é possível utilizar esse aparelho? Olha, perfeitamente, perfeitamente. Tem um bom processador. 4D RAM não é pouco até hoje, se você for ver. É uma quantidade razoável. Câmera frontal, olha, não sei se vai ficar tão claro, mas câmera frontal tá muito boa. Sem nenhuma reclamação, tem uma nitidez bem legal, dá pra... tem HDR, dá pra fazer um monte de coisa. Olha, não vai ter desfoque, porque o desfoque ainda não tinha chegado, mas dá pra brincar bastante com essa câmera. Ela tá bem, bem satisfatória. Qual que é o único problema do celular? Hoje, na minha opinião, é a bateria e, obviamente, tá difícil de encontrar a bateria original e, aí, você acaba morrendo com o aparelho nas mãos por conta da bateria. O desempenho tá ok. Não tenho, assim, nenhuma grande reclamação dele, pelo que eu pude brincar de ontem pra hoje, tá, ó. Vamos ver se jogos mais pesados podem ser, pelo menos, encontrados, né? Vamos ver se ele deixa instalar um Fortnite, por exemplo. Olha, deixa instalar um Fortnite. Agora, como vai rodar, a gente tem que ver. Mas, assim, ele deixa... vamos ver o grid, por exemplo. O grid é super, super pesado e não é comum. Grid Autosport. Olha, esse não aparece, mas aparece outros games pesados de corrida como compatíveis, tá? Então, assim, dá pra brincar ainda. Dá pra usar numa boa. Obviamente, alguma coisinha mais pesada, mais recente, ele vai reclamar. Fora isso, é um aparelho que dá pra você utilizar normalmente. Questão da bateria, o que que acontece? Esse aparelho, ele já tinha uma bateria um pouco deficiente. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês pra mostrar, tá? Ó, ele é um aparelho extremamente fino e compacto. Então, aqui, qual que era o normal de uso? Eu normalmente usava essa tampinha aqui pra ficar com ele bem fininho, pra ficar com ele bem compacto. É um dos aparelhos com um design bem legal, apesar dessa borda gigantesca. O leitor de impressões digitais funcionava super rápido, a câmera era boa. Sim, eu fiz muita coisa com esse aparelho sem nenhum grande problema, tá? Eu acho que ele vai demorar pra baixar isso aqui, mas vou deixar aqui rolando por baixo do vídeo, tá? É, agora não vai dar pra encontrar conta, mas assim, instalou, vai rodar. Então, é interessante ver aqui. Você consegue colocar, instalar uns jogos pesados ainda, o que eu comentei com vocês. Pra mim, o grande problema é a bateria. A bateria, ela acaba durando pouco tempo, tá? E essa snap é que ela praticamente está morta. Essa snap, ela durou, eu acho que pouco mais de um ano, um ano e meio, aí ela já começou a ficar cansada. Então, tirando o problema da bateria, é claro, eu não recomendaria a compra desse aparelho hoje, tá? Eu acho que não faz sentido, mas é um aparelho que durou, podemos dizer, que durou esses quatro anos. Pontos negativos agora pra finalizar. Basicamente, três pontos negativos. O primeiro ponto negativo, bateria. Como eu já disse, a bateria já não está durando o que durava antes. Então, aqui, ó, vamos deixar aqui o percentual. Quando terminar o vídeo, né, guarde quantos minutos, mas assim, tá indo rápido. Segundo ponto negativo, atualizações. Atualizações, obviamente, quando comparado esse celular com um celular como um iPhone. O iPhone, ele tem cinco anos de atualizações garantidas, normalmente, às vezes até mais. Então, é muito mais tempo que você vai ter o celular atualizado. E aqui, são dois anos e nem segurança mais, nem patch de segurança mais você tem sendo atualizado. Então, é um ponto pra pensar, tá? Isso muda muito a vida do usuário? Usuário comum, eu acho que não, tá? Quem gosta de instalar coisas mais novas ou se preocupa um pouco mais com esse fator de segurança, talvez se sinta um pouco incomodado. Mas pro usuário médio, sinceramente, não faz diferença. E um terceiro problema que eu notei, é o motorzinho da vibração do celular, ele tá um pouco esquisito, parece que tem alguma coisa solta dentro do celular. Então, quando ele recebe qualquer mensagem e está no vibra, ele faz ali um ruído esquisito, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Provavelmente não vou conseguir, mas vamos lá. Vamos tentar ver se eu consigo ligar e desligar. Mas, o que que acontece? É como se fosse o barulho de alguma peça de metal solta. Então, não é um negócio, não é agradável de sentir essa vibração no celular. Parece que alguma coisa vai quebrar. Armazenamento tá excelente, ó. Tá até sobrando, tá? E, assim, foi um aparelho que manteve uma boa performance e até hoje ele é utilizável, tá? Então, tirando esses pequenos problemas, ó, a bateria até que tá durando, ó. Tô com a tela ligada direto, com brilho bom e não tá baixando dos 99, tá? Mas ela tem hoje um comportamento esquisito. Ela pode ficar um tempo assim, de repente cai ali 15, 20% de uma vez, tá? Então, tem que ficar de olho só nesses pontos. E é aquela história. Dura desde que o usuário seja cuidadoso. Então, quanto tempo dura um celular com um sistema operacional Android? Bom, a bateria é de se esperar. O desgaste normal, sem problemas. Agora, a questão só é a atualização do software. Então, desde que você seja cuidadoso, a atualização você vai ficar na mão. Ele vai ficar bonito por fora, vai continuar funcionando com a ressalva da bateria. Mas, ele vai ter o problema aí de não ser mais atualizado. Fora isso, obviamente, né? Você tá usando uma câmera de 4 anos atrás. Então, não tem todas as inovações que você consegue ver hoje de desfoque. Tudo que é possível utilizar nas câmeras mais recentes. Mas, tira fotos honestas. Não vou dizer que as fotos são horrorosas. São boas. São bem ok. E aí, obviamente, com baixa luminosidade, qualquer aparelho de 4 anos atrás que você pegue vai ter dificuldade, vai apanhar um pouquinho, tá? Mas, eu acho que podemos dizer, como conclusão, que um Android dura 4 anos, tá? Obviamente, você tem que pesar e aí é grande dificuldade. Encontrar peças originais para manutenção. Então, aonde encontrar uma bateria? Hoje tá muito difícil. Só tem alguns modelos paralelos. E aí, é aquela história, né? Você corre risco. E aí, vale a pena ou não vale? Vai ficar pior? Vale a pena gastar esse dinheiro? Então, tem que ponderar estes pontos. Mas, tirando isso, o aparelho em si, ele dura, sim, esse período todo. Então, é isso. Olha, agora caiu 1%, né? O primeiro percentual. Então, marquem, né? Desde quando começou essa história. Mas, eu diria que foram 2%, com a tela ligada o tempo inteiro, 2% em 15 minutos. Esse vídeo talvez fique um pouco menor. Mas, tirando ali a parte de mudança de câmera, tá? Alguma parte que eu vou dispensar desse vídeo. Eu fiquei 15 minutos. Esse arquivo de vídeo está com 15 minutos e 10 segundos agora, tá? Vai ficar um pouco menor, mas tem isso. Então, 2% em 15 minutos, tá? Ok. Dá pra sobreviver aí, numa boa. Bom, pessoal. Então, é isso. Esse foi o Moto Z. Depois de 4 anos de uso intenso, ele começou comigo, ele mudou de casa e agora ele voltou pra cá. Então, assim, ele teve uma vida longa, mas agora chegou o finalzinho ali. A bateria já não está uma maravilha e tá cansado, né? Já tá com bastante idade, tá na hora de descansar. Mas, o que eu queria mostrar nesse vídeo é justamente isso. O que você tem desgaste, o que você vai ter de problemas com o passar dos anos. E, assim, alguns problemas até são bem tranquilos. Dá pra conviver numa boa, desde que você mantenha, como foi nesse caso aqui, sempre o aparelho com alguma capinha pra proteger e com uma película, tá? Eu, nem todos os aparelhos que eu utilizo, eu tenho película. Eu sou extremamente cuidadoso e neurótico com os aparelhos. Então, eles acabam até durando bem sem as películas. Mas, eu recomendo sempre, se você é um pouco desastrado ali, é bom ter uma película pra dar uma força. Mas, dura ali os seus quatro anos até esse cara aqui. Acho que você chega até o quinto ano se bobear numa boa, mas com as ressalvas aí que eu apontei no vídeo. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.